O Estado-Maior Conjunto, sua tarefa principal prevista em lei, é a elaboração dos planejamentos de emprego conjunto das Forças Armadas. Além disso, ele assessora o ministro quanto ao emprego de tropas, em operações, em ações humanitárias, em missões de paz. E assessora também em diversas outras áreas, como política nacional de defesa, políticas setoriais de defesa, inteligência, contra-inteligência, serviço militar, assuntos e atos internacionais, participação do Brasil em fóruns e organismos internacionais de interesse da defesa, logística, mobilização. Também é responsável pelo controle do georreferenciamento do território nacional, articulação e equilíbrio equipamento das Forças Armadas e também acompanha os três setores estratégicos e responsabilidade de cada força, o nuclear, o cibernético e o aeroespacial. Para atender as suas tarefas, o ENCFA possui três grandes áreas. Uma área de assuntos estratégicos, uma área de operações e uma área de logística. No campo interno, os trabalhos mais relevantes que nós estamos fazendo são operações na faixa de fronteira, contribuindo para reduzir os crimes transfronteiriços e crimes ambientais nessa faixa de fronteira, em cooperação com outros órgãos do Estado. As operações de garantia da lei da ordem, principalmente no Rio de Janeiro, que é uma operação de longo prazo. E no campo internacional, um estudo, terminando um estudo sobre os novos empregos do Brasil em operações de parte, além de um trabalho junto com o Ministério das Relações Exteriores para termos um posicionamento comum nos assuntos internacionais do Brasil, principalmente aqueles relacionados à defesa.